O que que pô é essa aí, ó? Saudações, hein, meus amigos e as amigas! Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá para mais um episódio. Até então para registrar, né? Onde estamos passando. Para o pessoal depois dizer Ah, o Kiko não gravou. Passou na Fernão Dias. Ele não gravou a Fernão Dias. Sim, é, senhores e senhoras. Ó, quilômetro 653 da BR381 Fernão Dias, estado de Minas Gerais. Uma trepidação da gota, viu? Ah, eu creio. Olha aí. Ele que tá desviando para um lado e para o outro. Espia. Tá pior que a Rio Bahia. É. Ué, 80, mas ali tá dizendo 60. Vai botar em fria, hein? Eu vou obedecer o que tá na placa. Ó, a Trans Daniel. Será que não é a... Ah, não. Ela não... Não tá mais com esses caminhões pezinhos aí. A Sueli. A Sueli da Trans Daniel. Passa muito por aqui, né? A Sueli tá junto com o Giacomelli. Tão namorando. Ah, aí, ó. A Trans Daniel, Sueli, ó. Tá vendo? Tem uma aqui na tua região. Região mineira. Nossa, bocejada, hein? A gente vai se cansando. Então, pra registrar, né? Vamos aí. Fazendo também alguns comentários de tudo que acontecer aí. Se for da minha responsabilidade, eu assumo. Se não for da minha responsabilidade, que os outros fizerem. Paciência, né? Estamos com a câmera ligada aí. Liguei a câmera pra não apontar o erro dos outros. Estamos aqui só pra... mostrar a nossa viagem. Por onde passamos. Por onde é que viemos. Pra onde vamos. Sim, é. Começou lá em Camaçari, né? Essa viagem agora. Essa carga, né? Peguei essa carga lá em Camaçari. E estamos indo pra Sapucaia do Sul. E a rota é por aqui. Olha o pedágio a dois quilômetros. Esse meu suporte aqui não tá legal. A tripidação, ele tá fazendo barulho. Certo de pedágio. Tarifa por eixo. Dois reais e setenta centavos. Dois e setenta, Jireme? Por eixo? É. Bobeira que deu. Nós vamos ali, né? Até Pozo Alegre. Perno aí, tá lá em Pozo Alegre. Ó mais um do Daniel aí. Mais outro. Ó, frota toda, né? Ó, me creio. Bastante movimento de caminhão, hein? Ó, uma cabine sobrando aqui. Eles não viram. Ó, agora que o cara disse atravessou. Espia. O Línea. Esse carro aí seu fora de linha. Baita do carro. Mas ninguém mais quer, né? As peças são muito caras. Santo Antônio do Amparo. Dezesseis reais e vinte centavos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. É, agora são 17 horas e 51 minutos, final do dia, sentido sul, já é sentido também ir para o estado de São Paulo, vamos ter que entrar no estado de São Paulo para passar praticamente quase a travessia pelo estado de São Paulo, um pedaço na Fernão Dias, depois vamos pegar a Regis, para entrar no estado do Paraná, passar pelo estado de Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul, viagem longa, essas minhas viagens é tudo viagem longa. Ahem. Viu? Mas assim ó, o comentário agora aqui, que eu venho notando aqui né, movimento, como tem movimento de caminhão aqui, bom, apesar que tem muito caminhão que vai para Belo Horizonte né, capital, mas tem muitos também que passam, que vai aí para o Nordeste, aí vem por esse caminho aqui também né. Mas é bastante viu, bastante mesmo hein. Saída 662, Santana do Jacaré, olha que perigoso, o Jacaré. Santana, Santana eu encontrei um amigo lá no Poço Trevo, em Montes Claros, acho que é Jorge Santana, curte o canal também hein. Eu passei aquele trecho também, falando de Montes Claros né, passei aquele trecho de Montes Claros até... Corinto, Corinto, Curvelo aqui, aquele trecho de noite né. E aí, o pessoal vai dizer, ah por que que não gravou aqui, Bocaiúva, Buenópolis, essa região, não sei de noite né, aí não tem como gravar e ficar só estrada e farol e o painel e nada mais hein. Não, ia ficar legal né. Aí deixamos para gravar mais para cá né. Mais durante o dia, claro. Olha a frase do cara ó, só cê vive uma vez. Verdade. Aproveita a vida, depois que morrer você não consegue aproveitar mais. Aí não aproveita mais, é verdade. É que nem aquele que falou lá, desavou. Café, quando eu tomo café me tira o sono. E hoje eu sou o contrário. Quando eu estou dormindo eu não consigo tomar café. É. Meu Deus do céu, ambressão de boca, cansado viu. É o dia a dia da gente aí ó. O pessoal fica acompanhando né, os episódios. E chega num determinado horário do dia aí. Câncer vai bater, vontade de já parar, descansar. Mas é o trabalho, tem que rodar né. Você está na região de Perdões. Limite de município. Perdões é logo aí na frente. Vamos passar Perdões? Quilômetro 665 da Ferdão Dia, sentido sul. Quem é que conhece Perdões? É de Perdões e já saiu daqui faz tempo? É. Então, vai matar saudade. Vamos passar Perdões aí. E os busão Gilmar? Olha cada busão, um busão né, que dizem os ônibus. É, passa cada ônibus bonitão hein. O Gilmar é que gosta né. Gilmar lá de Chopinzinho. Tá sempre ligado no canal também. Um que sempre comenta também, direto, direto, direto aí. E concorda né, com a... Concorda porque é um cara que eu acho que viveu na estrada. Não sei se ele tá parado ou tá aposentado aqui. Me parece que seja uma pessoa já de idade também. Seu Jair. Ah exato, seu Jair. Lá de Bebedouro, São Paulo. Seu Jair Sampaio. Sempre comenta aí né, no canal aí. E... Acredito que seja um cara que... Já viajou nessas estradas né. Conhece, sabe como é que é essa vida aí. Eu as vezes tenho vontade de parar sabe. Vocês façam a conta aí. Na estrada mesmo de 89 pra cá né. Mas em 80 e... Em 86... 1986 foi quando eu tirei a carteira. Consegui né, a habilitação né, pra... Pra dirigir. Antes de entrar no exército eu tava habilitado. Aí entrei no exército e... Já fui mexer com caminhão. Em 87. Final de 87 pra 88 daí eu... Eu fui trabalhar com táxi na cidade. Fui taxista. Lá em Caxias. Aí lá em 89 que daí começou a surgir as oportunidades pra viajar né. Pra quem conhece lá... Meus vídeos no canal aí já sabe né, da... Da história aí. Então de 89, faça a conta gente. Nós estamos em... 23. 23. Eu não me lembro bem o mês né, que eu comecei... Viajando. Não tenho bem certeza do mês aí. Mas... Fazendo a conta de 89 pra 2023... Vai praticamente aí pra 34 anos né... De trecho aí. Aí o pessoal vai dizer... Mas quantos quilômetros tu tem Kiko? Quantos quilômetros eu tenho, não sei. Mas olha... Se fizer a conta aí dá pra dar uma volta ao mundo umas quantas vezes aí. É... É... Vamos fazer uma conta aí por ano. Por ano. Peraí que eu vou ter que sair à esquerda aqui. Ó cara, deu sinal de luz, sinal de luz... Se ele deu sinal de luz... É porque ele tá me enxergando. Então ele não vai bater. Aí o outro fica lá, meio acostamento, meio pista. Tá errado. Tem que ficar ali dentro da pista. É pista dupla. Quando o cara vem dando sinal assim é... Ele pode até ficar bravo. Vai buzinar, xingar... Ele tava longe. Então, por ano... Quantos quilômetros dá pra fazer por ano? Em média. Uma vez eu fiz o cálculo e dava mais ou menos uns 120. 120 a 130. Mil. Quilômetro por ano. É, dá em torno de uns 10 mil quilômetros por... Por mês. É, mais ou menos isso. Bota aí uns 120, né? 10 mil quilômetros por mês e... Porque tem viagem que a gente demora menos e vai e volta, né? Cada viagem dá... Em torno de 8 a 9 mil quilômetros por viagem. Indo por Nordeste. Sempre viajei Nordeste. E aí... Faça a conta, hein? 120 mil por ano. Vai, eu não tô muito bom de conta de... Fazer conta rápida aqui. Faça a conta pra mim, hein? Quantos quilômetros eu já rodei já. Nesse meus 34 anos já de trecho. 33 pra 34, acredito que tá nisso aí, velho. Se for contar os tempos parados também que eu fiquei... Acho que só quando fiz cirurgia, né? Tempo parado... Na época que era funcionário, tirava férias, né? 30 dias aí. Tem que dar um desconto de uma porcentagenzinha bem... Bem pouca. Mas eu acredito que dá uma boa quilometragem, né? Já fez a conta? Bota aí nos comentários então, hein? Hehehehe. Às vezes dá vontade de... De parar, viu gente? Nossa, o cara cansa. Parar de viajar, arrumar um serviço em volta de casa. Meio de cento e dez quilômetros por hora. Mexer com... Um... Caminhãozinho menor, um caminhãozinho pequeno. Fazendo os fretezinhos na volta ali. Ganhar só pra encher os potinhos. Só pra encher a... 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 A dispensa. Fazer o dinheirinho da feira. Já era. Vocês sabem por quê? Porque daqui a gente não leva nada. Não leva nada mesmo. E depois que morre... O que tu constrói... Fica pros outros brigarem. Ó, uns 65 anos numa carretinha dois eixo. Mas que tal? É... Depois que a gente morre... Não leva nada. Nada, 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 nada. A... Só a minha... A minha preocupação... É... Foi claro, de uns tempos pra cá, né? De adquirir alguma coisa... Pra... Pra mim ter como trabalhar. Me sustentar eu mesmo, né? Com... Com o meu patrimônio. Me sustentar, né? Vai que o cara fica velho aí. Se aposenta. As empresas já não pegam mais. De repente o cara tá lá com 60 anos, 70, sei lá. Baita de um profissional. Conhece tudo. Mas por causa da idade... A empresa já não... Não... Não contrata mais, né? Até então o cara aposentado... O certo é ficar mesmo. Aposentou, descansa, né? Dá um espaço pra quem... Precisa trabalhar, na verdade. Molecada nova aí que também precisa trabalhar. Precisa de uma oportunidade. Molecada nova que eu digo os mais novos, né? Curisada nova aí. Querem entrar no ramo. Mas pra quem gosta do que faz... Depois que se aposenta... Deixa de fazer, né? O que tava... O que sempre fez. Capaz de entrar até numa depressão, né? Até a vida perde sentido, né? Das coisas. E... Eu acredito que tem... Tem o pessoal que assiste, né? O canal que já aposentou ou tá por invalidez, não... Não pode mais trabalhar. Tem vontade, né? Sente aquela vontade enorme de tá aqui viajando e fica curtindo os vídeos aí. Tem bastante... Eu vejo até nos comentários, né? Tem uns amigos aí que comentam, né? Que através do meu vídeo ele viaja, hein? Mesmo sentadinho no sofá lá, tá viajando, né? Pelo Brasil. E é um meio de... A gente passar isso tudo, né? Como se a pessoa estivesse aqui viajando. É um meio de... Tirar aquele... Aquele pensamento ruim. Né? Da cabeça dessas pessoas. Que... Ficam com depressão. Já salvei alguns aí da depressão. Pode deixar também no relato aí. Pode comentar, hein? Tinha uns que tinham um problema de insônia. Hoje dorme, né? Assistindo vídeo. É... Se acorda só com a buzina no final, né? As marítimas. É... Pois é. Daí eu... Eu fico pensando, né? Porque... Que nem agora. Tô... Com o caminhão de sociedade e tal. E... Tem que trabalhar pra terminar de pagar o caminhão, enfim. Mas quando ficar mais velho aí... Ficar sem... Sem aquele pique, né? Não ter muita condição, assim, de fazer essas viagens muito longas. Se torna bem cansativo. Tem que arrumar um cervecinho em volta de casa, né? Ficar cuidando da mulher também. Sábado, domingo em casa. É... Parece que eu tô ouvindo. Não, Kiko. Não para, não. E quem é que vai fazer os vídeos? Pois é. Mas vai chegar uma época que... Que isso tudo... Chega num... Um ponto final, né? Tudo tem um início, meio e fim, né? A gente ainda tá no meio. Fez o início. E tamo aqui pedalando, né? Tamo no meio. O fim ainda não... Não deu o ar da graça ainda. Mas um dia vai ter, né? Um dia tudo isso vai finalizar, vai... Vai se acabar, né? Vai-se embora. Um dia eu também vou partir, né? Assim como... Os nossos avós se foram. Os nossos pais. Muitos, né? Que não tem mais os avós, os pais. Por causa da idade foram indo. Então é o ciclo da vida, né? E um dia, esse dia... Um dia, esse dia vai chegar pra mim também, né? Pra mim, pra minha esposa, enfim, né? Pra todo mundo, né? Eu só espero que não seja trágico, né? Só espero que não seja um fim trágico, né? Espero que seja um fim... Digno. É, como se fosse assim uma tecla, né? Clicou na tecla, ele apagou, escureceu tudo, foi. Acabou, deu pra ti. O poderoso Deus diz assim... Ó, Kiko, deu. Teu ciclo de vida encerra aqui. Tô desligando tua tecla. E simplesmente tudo apaga, né? Acabou o espetáculo. Eu vinha pensando, sabe? Agora há pouco aí, sobre isso. Em silêncio, a gente fica pensando, né? É... Mente vazia, né? É um espaço pra ficar pensando, às vezes, um monte de bobagem, né? Mas é a realidade. Tem umas bobagem, que a gente diz que é bobagem, que a gente pensa. Mas é a realidade. Eu fico imaginando assim que se... Falando sério agora, não é... Não é brincadeira, não. Se tipo assim, dá um infarte, né? Infarte fulminante. Você está... Escureceu as vistas e apagar e deu. Né? Será que é a mesma coisa que nem acontece quando dão aquela anestesia geral? Quem que tomou anestesia geral? Eu já tomei injeção... Eu já tomei anestesia geral... Três vezes. Duas da cirurgia da... Da coluna. E eu também tinha uma hernia no imbigo. Também. Tirei uma hernia no imbigo. O homem cheio de hernia, tá louco. Às vezes é de fazer força mal distribuída, né? Hernia no imbigo é força mal distribuída. Hernia na coluna também, né? Isso é sinal, sabe o que que é? Trabalhar. Sempre trabalhei, comecei novo, comecei menino ainda, trabalhando. Meu tempo que eu comecei a trabalhar, não tinha esse negócio de... De... Como é que é? Conselho tutelar, ficar cuidando que não pode, criança não pode trabalhar. Tem que ser de maior pra tá trabalhando, senão tem que ser aquele negócio do jovem aprendiz. E se botar alguém... Se botar algum menino trabalhar... Já... Denunciam. Tu não pode botar um filho teu pra carpir o lote lá, limpar o lote, pegar no enxado que vão dizer que tu tá botando teu filho pra trabalhar. Umas coisas meio esquisitas, né? E eu acho que com 9, 10 anos de idade aí eu já trabalhava, já ajudava, já andava junto com o finado primo meu, né? Casou com a... Considerava meu primo, né? Porque era casado com a prima minha, Mara. Tio Jura, Jurandir. Trabalhava junto com ele. Trabalhei no sítio, cortando pasto, tratando de bicho, tratando de galinha, de porco. Era menino, 11, 12 anos, até os 15 mais ou menos. Tô vivo! Não precisou o conselho tutelar ir lá dizer que tá... Tá infringindo lei, né? Que não pode botar criança pra trabalhar. Vai saber, não são outras épocas, né? E se a gente falar alguma coisa e ainda tá criticando, vai saber. Mas... O espaço que sobra pra essa piazada aí... Hoje em dia... É internet, né? Joguinho. É Free Fire. É... É disputa de jogo, né? Online, na internet. Não precisa mais... As crianças não se compram mais brinquedos. Carrinho, boneca... Não, eles querem um celular, eles querem um tablet, eles querem estar conectados. É um fone de ouvido, top, é... É umas coisas assim, bem coisadas. Mas não adianta, né? Como eu disse, é o ciclo da vida. Pedindo pra... Ó, se assustou. Os caras pedindo pra fazer quebra de asa. Eu dou um quebra de asa aqui, ó. Tá, aí o caminhão dá aquela deitada. Já pensou? Coisa mais linda. Aí cai na rede social aí. Kiko, quase tombo o caminhão. Fiasco, né? Vai a onda, né, Chico? Aí, ó. Tudo jovem. Tô piazado ali, ó. Tirando foto. Se perdendo. Tirando foto, depois eu vou pro computador, vão editar e tal. Isso aí. Meu tempo, uma hora dessas, nós estávamos brincando de se esconder. Brincar de se pegar. Corria um do outro, jogando bola. Brincar na chuva. Aproveitava a infância, né? Meu Deus do céu. Uma trepidação ali. Começa a falar muito trepida aqui. Cai a chapa da boca ali. E... Como eu tava dizendo, né? Trabalhei, aproveitei também a infância, brincava e... Fizemos de tudo um pouco, né? Trabalhei de entregar jornal, na época. Ficava nas esquinas entregando jornal, vendendo jornal na esquina. Extra, extra! E aí falava a notícia do dia. Vendia picolé também, daqueles caras aí empurrando picolé. Fui em engraxate. Na minha... No meu tempo de menino, lá em Caxias do Sul, tinha tal da Comai. Eles davam aquela caixinha de engraxate, pasta de engraxar, escova ali. Pano, davam tudo. Pra gente não ficar na rua, né? Ficar à toa. Então... A Comai dava uma caixinha de engraxate. Isso aí, engraxar pra ajudar a mãe em casa. Depois fui vendedor de picolé, porque eu conseguia ter um pouquinho mais de corpo, pra poder empurrar um carrinho de picolé. É... Não, era aquelas caixinhas de isopor, não. Era nos carrinhos mesmo. Fui entregador de pão. Trabalhei dentro de padaria também. Trabalhei entregando... Leite. Era... Era umas caixinhas amarelas. Saquinho de leite. Não era caixinha que nem hoje. Era em saquinho. Lá na minha adolescência, já quase, já, quase, já... Arrumar namoro, que eu tava aqui, que eu trabalhava numa cantina de vinho. Na cantina de vinho foi onde eu comecei a pegar no volante da... Os caminhãozinhos pequenos que encostavam pra carregar lá. Comecei a pegar a gosto mesmo, assim, de tá dirigindo, sabe? Era 608. Os Mercedes 608. É... É, o homem tinha uma Brasília também. Uma Brasília bege. Deixavam nós dirigir, dar uma volta na quadra. Ô, mas eram umas histórias boas, viu? Gostava de bicicleta também, de andar de bicicleta. E aí, quando vem, né? Dá essas retrospectivas, assim, né? A gente viajando fica pensando, vai lá, dá umas... Leva os pensamentos da gente lá na infância. E vê hoje, né? O cabelo branco, já. E aí fica pensando, vou durar até quando, será? Quando é que vai ser o ciclo, né? O final do ciclo da minha vida, né? Como é que vai ser, né? E eu vejo assim, ó, pessoal. Que... A partir da meia-idade pra frente... Tu fez, fez. O que tu não fez... Acho que... Meio difícil fazer mais, sabe? E se tu fizer alguma coisa, faça pra se manter. Dando pra se manter, manter a casa. Tu tem um compromisso de ter uma casa, ter uma esposa, né? Tem... Teus caprichos, porque os filhos já vão estar criados mesmo. Aí... Já tá de bom tamanho. Você manter a casa, a água, a luz, o telefone... E a boia, né? A comida. Tá bom demais. Sair, se divertir, de vez em quando, ir pros lugares, viajar... Eu digo viajar pra se divertir, né? Não viajar trabalhando. Quanto mais der pra aproveitar a vida, porque a gente nunca sabe, né? Quando é que vai ser o... O fim. Fiscalização de veículo por... Agente remoto e vídeo monitoramento. Reduz a velocidade. Balança. Veículos pesados. Pesagem obrigatória. Quando tumultua demais ali, eles jogam pra fora. Vamos ver o que que vai dar aqui. Fechada. Fechada. Olha, tá jogando pra fora. Fechou. Mas tem uns que estão presos ali. Olha lá, ó. Quantidade de caminhão, hein? Acho que lotou o pátio e já liberaram a balança pros outros passarem. Se tiver excesso, tem que tirar. Se tiver o peso mal distribuído, tem que mexer. Se ir embora, paga a multa. Tem a câmera que muda. Mesmo vazio, você tem que passar na balança. Se tiver vazio, tem que passar na balança também. Tem, tem que passar na balança. Aí a flechinha vai mostrar. Já te joga pra fora. Se tá vazio, né? Mas tem que passar. Se passar por fora... Como é que eles vão saber se tá com cargo ou não? Tipo que nem eu. O caminhão... É um baú, é fechado. Lá no sensor e a câmera ela vai enxergar o caminhão... Todo fechado. Não sabe se tá carregado ou não. E se tá vazio, você pode ficar tranquilo que você não vai tomar a multa, não vai... Passa na balança. Se tiver dentro do peso padrão também, né? Por que que vai ir embora? Fiz o comentário porque às vezes as pessoas pedem, né? Como é que funciona. Então guarda a balança aí. E a multa vai pra quem? Pra empresa? Pro embarcador? Se eu botar excesso? Dá ponta na carteira? Que eu saiba, não. Ponto na carteira, não. Opa, segura, segura, segura aí. Não entra, não. Não entra, não. Não entra, não. Tem carro do meu lado aqui. Puxou de bola. Então tá, né, pessoal? E era isso. Vamos seguindo a viagem aqui. Deu uns minutos... Bacana aí, né? Pra depois finalizar o vídeo. E vamos que vamos, hein? Acende-se uma rodovia BR-265. Rodovia BR-308, 350 metros de ampla referência. Ah, não tinha o viaduto uma vez. Ela tá falando do cruzamento, ó. De uma BR com a outra. Beleza, então? Show de bola. Quando finalizar o ciclo da vida, né? De cada um de vocês. Espero que feche um ciclo da vida aí. Só naquele apagar da vela, né? Apagar da luz. Apagar do candeeiro. Apagou. Foi. Cerrou. Que não seja sofrido. O meu também, né? Espero que seja. E... Se eu morrer tão logo, né? Que é o ciclo da vida que se acabar. Espero que você compareça lá, pelo menos, né? No meu velório. Será que vai... Será que vai ter bastante gente? Olha as conversas. Quando eu morrer, será que no meu velório vai ter bastante gente? Mas eu fico pensando, né? Quantidade de amigo que a gente tem, hein? É... É de ficar pensando, né? Dá risada, mas é verdade. Vamos que vamos, então, hein? Carmo da Cachoeira, 30 km. Tá pra frente. São Paulo, 356 km. E nós vamos que vamos. A paz divina. O ciclo da vida é extenso ainda por muito tempo. Prometo que permaneça até que tenha força aqui, né? Acompanhando vocês aqui no canal. Não se desespere. Não entre em pânico. Nós vamos estar aqui. Amanhã. Com certeza. No mesmo horário. Se eu não tiver, é porque as cortinas se fecharam. A tecla foi ligada. Encerrou o ciclo da vida. Valeu. Um abraço. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.